E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Bavoz novamente, tô aí com mais um vídeo aqui pro canal, dessa vez o primeiro de 2017! Uhuuu! E pra começar bem o ano, venho com um sorteio pra vocês aí, beleza gente? Vou sortear duas keys aqui no canal pra vocês. A primeira vai ser do Mass Effect 2, que é um jogo muito foda, acho o melhor da franquia, o Mass Effect 2. E o Dragon Age Oranges também! Jogos esses que são excelentes RPGs, tá gente? Muito bons mesmo, recomendo os dois. Zerei os dois e achei foda pra caralho, véi! E como eu tenho que ir sobrando dos dois aqui na Orange, eu vou compartilhá-los com vocês. Mas eu vou pedir em troca aí só um pequeno valorzinho pequenininho, desse tamanhozinho assim, ó! Primeiramente eu queria que você compartilhasse esse vídeo como público. Seja no Facebook, no Twitter ou em qualquer lugar. E depois eu queria te pedir pra dar um like nesse vídeo pra ajudar na divulgação aí, que é muito importante pra mim. E se possível, acessar o vídeo que eu vou deixar no card aqui em cima, tá? Pra vocês mandarem pra mim perguntas pro primeiro Bavoz Responde, tá? Que eu devo fazer aí no final de janeiro. Final de janeiro que também deve ser o final dessa promoção também, caso ela atinja a minha meta, que eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, beleza? E no mais um feliz 2017 pra vocês, vamos brincar muito, vamos aproveitar aí essa promoção aí. Que tem muito jogo, gente. Mais Efect 2 e Dragon Age Oranges é muito jogo pra jogar, velho. E eu vou fazer o seguinte, o primeiro vai ficar com Mais Efect 2 e o segundo com Dragon Age Oranges. Caso os dois queiram trocar, não sei, o link vai estar na descrição lá do vídeo do sorteio, né? E então eu vou deixar eles pra eles trocarem, se eles quiserem. Enfim, eles se viram lá e depois me falam, beleza? É isso aí, gente. Eu queria agradecer muito quem viu o vídeo até agora aí. Não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo. E deixe seu like aí pra me ajudar muito na divulgação, tá? Se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, tá? Pra receber notificações. Se você quiser receber por e-mail, ativa o sininho aqui pra você receber por e-mail as notificações de vídeo novo aqui do canal. Tranquilo? E é isso aí, gente. Esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até agora. Valeu, falou e até o próximo vídeo! Tchau!